Vamos trocar a pedra, a pedra vai ficar no ar, nós vamos descer, vou tocar lá no chão, aponta até a ponta para baixo, em vez de subir mantendo o equilíbrio, seis para a direita, seis para a esquerda, sobe, mantém o equilíbrio, dois, três, quatro, cinco, a última vai descer e fica lá por cinco segundos, desce, a mão no chão, estende bem a perna, três, um, dois, três, quatro, quatro, desce, segura na posição, estende bem a perna que está lá atrás, quatro, três, dois, um, dois, uma, perna para a direita, vai tocar no chão, posição de corrida, ele vai subir, vamos descer, oito para a direita, oito, sobe, um, descimento, toca, e já sobe, dois, dois, uma, três, quatro, puxa a ponta, cinco, seis, oito, troca o lado, um, equilíbrio, dois, três, quatro, cinco,